Feiras do Japão realmente é uma palavra de Deus. Totalmente ama Deus, moço. Vocês podem seguir essas feiras aqui que provavelmente você vai pro submundo. Confia. Arara. Então você teve um sonho em que era um brasileiro otaku, bv e antissocial? Calma, amor. Foi só um pesadelo. Deixe a cabeça aqui e descanse um pouco. É só um pesadelo. Quando o meme fica tão famoso que apareça até em animes, meu nome é Multimate. Multimate. Acorda, amor. Tá na hora do almoço. Diz o que você gosta. O quê? Você realmente sonhou que era um otaku par do brasileiro negão? De baixa renda que vê anime em site pirata e sonha em morar no Japão sendo semi-analfabeto? E se não, um analfabeto funcional? Que sonho, amor. Que sonho doido. Que sonho doido. Depois...